ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. A M010, batalhão ambiental, apreende cerca de 6 toneladas de carvão ilegal. Ladrão músico. Na zona centro-oeste, polícia prende o homem depois de furtar uma loja de instrumentos musicais. Prorrogada, campanha de vacinação contra a poliomielite vai até o dia 12 de dezembro. Comércio movimentado, Black Friday estendida, aquece o centro da cidade na manhã deste sábado. No esporte, Flamengo e Vitória se enfrentam logo mais na Arena da Amazônia. A partida vale pela penúltima rodada do Brasileirão. Hoje também tem luta com mais uma edição do Rei da Selva Combat, que promete fazer tremer a quadra da Aparecida. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na manhã de hoje, o batalhão ambiental apreendeu cerca de 6 toneladas de carvão. Foi no quilômetro 49 da rodovia M010. A carga avaliada em quase 10 mil reais foi apreendida durante uma fiscalização do batalhão ambiental. Nós estávamos em uma missão de fiscalização no município de Rio Preto da Eva. E no retorno dessa missão, nós nos deparamos com esse caminhão baú. Ao fazer a abordagem, nós verificamos essa carga de carvão e constatamos que o motorista não tinha o DOF do carvão, documento de origem florestal. Ainda de acordo com a polícia, o motorista do veículo informou que o carvão havia sido extraído do quilômetro 200 da M010. Mas ele não soube informar o destino da mercadoria. Ele disse ainda aos policiais que já responde a quatro processos por crimes ambientais. Antônio Santos de Mello foi levado ao 15º DIP na Zona Norte, onde assinou um termo de ocorrência e depois foi liberado. Segundo o batalhão ambiental, o transporte de carvão ilegal é comum na M010, que liga Manaus a Itacoatiara. Tendo conhecimento disso, a gente já realiza algumas ações fiscalizatórias justamente para proibir esse tipo de crime ambiental. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 988-42-1547. Olha agora essa história. A polícia prendeu na noite dessa sexta-feira Ricardo Lopes da Silva, de 25 anos, em uma escola de música no Alvorada 2, Zona Centro-Oeste. Quando os PMs chegaram ao local, o ladrão, músico, já havia separado um teclado, um violão, um notebook e uma mala lacrada. Ricardo vai responder por furto e já foi encaminhado para a cadeia pública de Manaus. Hoje à tarde teve manifestação na Avenida Efigênio Salles em protesto contra a morte de 200 periquitos na última quinta-feira. Maritana Santos tem os detalhes. Olá, Amaral. Olha, os animais mortos foram encontrados próximo a esse condomínio residencial aqui no Efigênio Salles, onde em 2012 foram colocadas telas nas palmeiras para proteger e evitar que os pássaros pousassem. A manifestação foi feita por pessoas ligadas a ONGs de proteção a animais. Primeira coisa da manifestação, a gente quer saber quem fez, por que fez e aí se punir essas pessoas, porque com certeza foi um ato humano. Nada faz com que 200 pássaros caiam da noite para o dia. 40 aves mortas foram recolhidas para a realização de testes toxicológicos para descobrir se foi caso de envenenamento, vírus ou praga. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana. E ontem o deputado estadual eleito e economista Serafim Corrêa lançou um livro sobre tributos. A obra tem o título Tributos, mais fácil de entender do que você pensa. O autor, o deputado estadual Serafim Corrêa, ele trouxe para o livro uma forma mais detalhada de entender o sistema tributário do país. Então eu procurei misturar história, doutrina, jurisprudência, causos, de tal forma que a pessoa possa ler. Porque se ela ler, ela vai ver que não é tão complicado quanto ela pensa que é. Além da vida política, Serafim também é advogado tributarista, coisa que contribuiu para a escrita da obra. Para o deputado federal Issa Abraão, o livro será importante para a sociedade conhecer mais sobre como funciona essa parte da economia. Quando a gente ouve na TV, nos telejornais, nos grandes jornais, alguém falando sobre tributos e sobre economia, poucas pessoas têm um entendimento claro do que é superávit, do que é receita, do que é despesa, do que é PIB. E o Serafim, um dos políticos mais inteligentes do Amazonas, nesse livro busca transmitir isso com simplicidade. Serafim levou um ano para escrever a obra. A princípio, foram impressos 300 exemplares. Na cerimônia de lançamento, os livros adquiridos pelos convidados foram autografados. Esta foi a quinta obra lançada por Serafim Corrêa. Veja instantes, campanha de vacinação contra pólio é prorrogada até o dia 12 de dezembro. E ainda, a gente mostra para você as novidades de bombons para este fim de ano. Tudo com um toque regional. Legenda por Serafim Corrêa